Fala, pessoal, beleza? Dessa vez a gente fez o MyCast pelo Twitter, pelo Facebook, para eleger as 10 entrevistas mais engraçadas do programa do jogo. Como é que é a Relações Internacionais? Como é que se faz? Ah, você aprende nada. Se calar. E é isso aí. Mas eu amo a FAP, assim, a faculdade que... O teatro de lá é maravilhoso. Maravilhoso, a faculdade é muito maravilhosa. Não é à toa que eu passei 10 anos lá, né? E eu, para variar, eu faço uma prostituta. Estou cansada de fazer prostituta. Você já fez muita prostituta? Só fiz prostituta no teatro. Mas essa prostituta eu não ia nem aceitar, mas ela é tão engraçada. É meio picante, sabe, gente? A festa é meio picante. É um moleque que fez ele homem. Diz que a mulher tinha um bracinho, um bracinho assim que tremia. E ela nervosíssima. Chamava bracinho. Dona de um breguinho novo. Mas era violenta. Ela tinha um bracinho assim, com um metro e pouco. Aí eu falei, meu pai... O russo, Balbo é um bom nome, ganha luta ou você está cansado de tanto apanhar. Agora o lutador lá, ele está cansado de tanto bater em você. Se você bater dentro, até você cansar, você ganha. Foi o que eu fiz. Dá rato nele, está do jeito, está empurrado com a bufeta. Olhei para uma, cheio de má intenção. Falei, como é que é a nós dois aí? Mas que é o que ele, cara? Vamos bater uma virilha aí e tal. Eu tenho que escrever essa. Jesus falou assim, irmãos, essa noite um de vocês vai me trair. E Pedro se levantou e falou, pai, serei eu? Não, Pedro, não será você. João se levantou e falou assim, pai, por acaso serei eu? Não, João, não será você. Judas se levantou e falou, Jesus, pressuposto, eu serei João? Tentando, né, sublimar a minha socialização. Daqui a pouco vem meu tio Cocó com uma nanossunga, azul neném. Todo, todo peludinho. Parecia um nubre. Chorupito, meu amor. Você pode imaginar o que aconteceu. Contei a história sua com o último vencedor do Big Brother Brasil. Como é que é essa história? Olha, isso aí é uma... Bom, eu, de vez em quando, sim, vou dizer, eu conheci uma garota, eu conheci uma mulher. Outra, não... Então, sabe? E... Por exemplo... Eu tenho ódio de velha, sim. Tem um pouco, porque velha é lenta, né? Não a velha é minha avó. Minha avó é a única velha que eu não odeio. Mas... Ela é rápida. É, não, porque é da minha família. A velha é lento. E tem velha... Ligou e falou assim, fala com ele pelo telefone. Que ele vai te falar, se você é gago ou não. Porque tem uma hora que você vê que eu não gaguejo. É. Aí pegou esse telefone, ligou lá pro cara. E eu falei com ele. Ele saiu e eu falei com ele. Não, não, não... Não, não... Então... Aí beleza. Aí quando ele voltou, ele falou daqui, daqui, daqui. Pegou o telefone, colocou no... Viva a voz. Viva... Valeu. A velha é do like atoa. Bonito. Bonito. Bonito.